Oi gente, eu sou o Jorginho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, dessa vez eu ringuei pra vocês um Free Fire E hoje eu tô com um cara que disse que é Pro Player, mano E aí galera, eu sou Pro Player É mano, ele falou que é o Pro Player Então gente, se vocês querem mais vídeo com o Pedro aqui no canal de Free Fire Já deixa aquele like que é muito importante O canal do Pedro tá na descrição, ele também vai postar Free Fire lá no canal dele Lembrando também que eu faço live todos os dias na streamcrash O link tá na descrição e se vocês quiserem eu vou fazer live de Free Fire lá também, fechou? Então Pedro, vamos pra esse duo aí, mano, vamos tentar Mano, vamos mitar isso aqui, velho, é nóis Vamos tentar mitar, né, porque meu Deus do céu, é o Pedro, galera Beleza Pedro, tamo aqui, ó Pedro Eu sei que vocês sabem jogar isso aqui, mano Eu espero que vocês saibam Eu sei muito Eu vi seu vídeo, mano, eu vi que você é um dos melhores jogadores assim do YouTube, sabe? Eu ganhei trouxa Ah, ganhou, mas eu vi como é que você ganhou Ó, eu vou, quando eu mandar você pular, você pula, beleza? E você me segue Eu não vou marcar em mapa Pula Pulei Tá, me segue, eu sei Vai pular aí Vai pular aí Tá, tá vendo onde eu tô, né, lá, ó Ó, onde você tá? Aqui, mano, a gente vai cair aqui, Pedro, ó Aí empique, mano Não, como é que você tá aí? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tem que carregar o Pedro, mano, agora Oi, tá, mas como que eu desço aqui? Eu vou abrir, como que eu abri? Abrir, mano, só abrir aí e pronto Você é ruim, Jatinha? Você acha que você joga bem? Ah, mano, eu jogo melhor que você, tá ligado? Tipo, pelo menos assim, sabe? Mano, me espera, tô na, Jatinha, já era, pode voltar Você morreu Pedro, vem pra cá, mano, só correr, véi Eu não sei correr Mano, aperta shift A única coisa que você deve fazer Gente, que não funciona Já tinha, tô morrendo Tô indo, tô indo, tô indo Meio Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, sério, tô morrendo Pera, pera, tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, Pedro, calma, você tá longe, mano Olha lá, ó Pera aí Que desgraçado Tá me atirando, eu vou matar ele Me dá uma arma, mano, pra ver se você não mata ele Eu não tenho uma arma, não, mano, só tenho uma E eu ainda tenho que levar ele e arvorei Não, cara, né, Jatinha, é cima da casa Tem casa, mano Ali, ó, onde eu pulei Ah, tem dois, tem dois Eu não tô vendo tu, ah, tá atrás, beleza, tô indo Tô indo, Pedro, calma Mano, tô indo pegar a arma Vai, pega aí a arma, vai, eu tô dando meus pulos aqui Eu quero que você exploda Você vai morrer? Tô com... tô levando, calma Não, mas você tá levando ou você não tá levando? Tô, tô morrendo, tô morrendo É, fica aí, Pedro, vem levantar Ah, vamos, vamos matar Vamos terminar comigo, vamos finalizar Relaxa, eu vou ganhar Eu vou ganhar Não vai ganhar, não, Pedro Vai Olha os caras Os caras tá lá, ó Aí, ó, vai Meu Deus do céu, mano Joga com o Pedro Você tem que se preocupar com você e com ele ao mesmo tempo, tá ligado? Vai, Pedro Não tem bala essa arma, que ruim Mano, é uma das melhores... Nossa É difícil, mano Vamos pra outra Antes você falava que era boa, mano Só sair Tá solteira? Não Tô com você, mano Porque eu tô fazendo duo com você, entendeu? Quando a gente forma um duo, a gente forma um casal Ai, que lindo Uhul Vamos, galera Deixa o like nesse vídeo Tá, Pedro, a gente vai cair sabe aonde? Não, eu vou falando, a gente vai cair Cala a boca Fala, fala, então Onde é que a gente vai cair? Eu dou as ordens agora Você não sabe jogar, não, mano Tá bom Não, vou Vou Você, vai Fala Tá demorou Calma Eu não sei jogar, beleza Vai Você não sabe jogar, não, é o Tino? Não, moral Você acha o bonzão Mas você não sabe 3, 2, 1 E pula Ele vai Tá, você vai cair onde? Ah, tô vendo já Já tô indo Segue eu Segue eu Tá naquela casinha, olha Ó Oi, Pedro Oi Você é idiota? Eu não, mano Mas você é muito bom, mano Sério Obrigado Você é um pro player Eu sou o rei de esse jogo O rei Cadê, mano? Não sei Aqui, tio Aqui, ó Tá, tô lhe vendo Relaxa, tô indo Bora Tá lhe vendo? Tô, tô lhe vendo, mano Tô lhe vendo Vai, pega item aí, mano Pega item aí, que eu quero ver você arrasando Aí, ó Aí, boa foi Ele não pega tudo, não Ele só pega uma arminha Aí ele vai pegar meus índios Sai fora Vaza Idiota Você nem usa isso aqui, mano É uma coisa, mano Como que você corre, mano? Mas chipt, a gente tá correndo Aperta em chipt, mano Ah, porque se eu tenho que eu tava mudado, então O meu corre Pelo, tem negócio aqui, mano Eu tô com o Snipe, mano Eu tô ferrado Cadê? Vou pegar por aqui, mano Tô atirando aí Ó, quando eu vejo no mapa vermelhinho lá É porque tem alguém, entendeu? Perto Ah, aqui avisa? É, mano É que tem alguém atirando aqui Ó, aqui, ó Olha aí Ih, só atira aí, mano Matei Desculpa, mato e finalizei Ah, mano Foi a melhor coisa que eu fiz Porque, né Tem uns caras por aqui do time dele Ele não morreu direto Aê, boa Trouxa Eu quero uma arma, pelo menos Cadê? Ah, você pegou tudo Ah, bugou a caixa dele Não tinha nada Não? Sério? Tá ruim Cadê? Bora, bora Puxa Tem uma dose só, mano Mano, você não tá entendendo que eu não sei correr? Não dá pra correr? Pera aí Só vai pra frente e pronto Caminha Pronto Faz isso Beleza? Já que você não corre Você pode matar o cara de perto, mano Ah, é Mas é só pegar outra arma aqui, mano Vamos atrás de arma Eu tô ferrado também aqui Ah, eu tô com a loop, mano Você se acha bonito, né? Não, mano Você se acha muito bonito, mas você... Não, você se acha seu... Aqui, aqui, aqui Seu senhor Pedro, né? Tipo... Ali, mata Vai, Pedro Matei Atrás, é lá Do lado, do lado Aqui, ó Do lado Aonde? Aqui, ó Aqui, ó Cadê? Aqui, mano Na frente O cara correu Tá, deixa aí Ele foi Ele fugiu Bora pegar os itens aqui, ó Aproveita, mano Tem item aqui Cadê? Você pegou os itens? Não tô conseguindo mirar Por quê? Você tem que apertar Ó, Pedro Dá a ver Coloca, ó Ah, vai, vai matar ele Eu não Não consigo mirar Por que eu não tô conseguindo mirar agora? Aperta F1 Apertei Ele não tá mirando Olha lá, amigo Ó Não tá mirando, mano Ficando puto Ah, mano Só vai arrastando Aí Uma hora vai, mano Confia Eu peguei o melhor Não tá mirando, velho Juro Pedro, tem uma P90 aqui Eu peguei, ó Não pegou Matei Boa Pega os itens Eu tô sem capacete Sem coleto, mano Finalizou? Ah, então tem mais Só subir, mano Tem uma caixa do lado Você clica nos itens Boa Peguei tudo, acho Boa Tem uma caia, ó A caia bonzinha Eu peguei tudo? Não, mano Você tem que Ó, Pedro Você chega o pé em cima Aí você clica em cima dos itens Que aparecem lá do lado Tá vendo? Ah, ele atira mesmo Ah, tem um amigo dele Tá por aqui, tá? Porque você teve que derrubar ele Tem mais um cara Daquele time ali vivo Pedro, tem ó Tem 28 Tem 38 pessoas vivas, mano Ainda Então mostra Mostra pra que você Veja esse canal aqui, mano Obrigado Deve morrer É, eu percebi Que era pra isso mesmo Vem, me segue Ó, daí Aí, ó Tem cara aqui, ó Aqui, ó Onde? Aqui, mano Aqui, ó Do meu lado aqui, ó É, é esse mesmo Que eu tô fazendo Matei Matou Nossa, muito bom, já tinha Ele roubou minha equipe Isso sim Tem outra aí Tem outra aí Tem outra aí Onde? Aqui, ó Aqui, ó Morre, morre Aqui, ó Tô indo, tô indo, tô indo Matou Boa, Pedro Isso aí, mano Meu aprendiz, gente Eu tenho que ensinar o menininho Você acha que eu sou ruim, né? Eu acho que eu sou tranche É, atirando aí Eu faço assim, mano Daqui a pouco Vem 3 milhões de pessoas aqui Poderiam trolar Ó, Pedro Vem cá Em cima desse cogumelo Ele usa Isso aqui vai dar Meio que um Uma proteçãozinha Tá ligado? Quando sua vida for caindo Isso aí vai subindo Copiaram o Fortnite? Ah, copiaram, mano Copiaram tudo Sério? Sei lá Não sei se tem esse aqui No Fortnite Ou Sei lá Ali, ali Vai Matei Nossa, é muito legal, gente Mano, é um duo É time Entendeu? Se é um time A gente tem que fazer o quê? É um time mesmo Você viu que eu tenho um petzinho? Tem um gatinho atrás de mim Legal Ó, tem um mira 4x aqui Pega aí Cadê o cara? Aí, boa Boa, Pedrão Sou bom, filho Pega aqui A mira 4x aí nessa coisa 4x é boa Que isso? É uma mira que deixa tudo mais próximo aí É bem melhor do que tudo aí Usa Ah, eu peguei, ó Só peguei Isso aí Pega e pronto Cadê o cara? Ah, mano A gente tem que procurar, mano Falta mó galera ainda Falta 24 pessoas Você tem quantas kills já? Eu não consigo ver quantas kills tem Tem 4 Não dá pra me ver Porque eu tô com o bagulho em cima De gravação Tá, tem outro cara aqui, ó Ó Ó lá Vem, Pedro Aqui, ó Me segue Tá atrás dessa casa Ele correu Cadê ele? O cara vazou, mano Ali Aonde? Ah Aí, boa Vai Vou pegar ele atrás Batei Boa Bora, Pedro Quem confia, comenta aí, galera Na moral Eu já vi que essa é pior, Pedro Pelo início assim e tal Tá ligado? Eu sou bom, mano Eu não, eu quero ver, mano Eu quero ver você ser no Pro Player um dia Beleza? Vamos assinar um acordo aqui Ó, tem outro cara aí, ó Onde? Aqui, 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 ó Cuidado Chegando Espera Matei Tem outro, tem outro Aqui, ó Tem outro também Só vai E dois Confia Vai, mata um grato no outro Cadê? Espera Matei Matei Boa Fizemos a limpa, fi Só pra mim quem, mano? Vai embaixo, ó Tô vendo Matei Nossa, foi um, fi Peguei aquele HS bonito, fi Ah, velho Eu tirei vida de outros Ah, mano, é por isso que a galera tava aqui Tem drop Pega essa grossa aí, mano Essa arma é OP Vai, eu vou deixar você usar ela Cadê? Tá aí, nesse drop Dá pra usar ela, mano É muito boa Vou deixar com você Só pra você arrasar, mano Sei que você quer Sei que você gosta, mano Sei que você gosta Não gosta, não gosta Vou pegar aqui uns picos Tá, cadê? Tá aí, mano Só chegar pra ir do drop E tem lá e clica e pronto Mesma coisa do mundo É, eu peguei Boa Tá, vai pegando os itens aqui, ó A gente tem limpa, fi Tem muita munição aqui Tem p90 aí, que você queira E bora, fi Você se acha, né, o bonzão? Não, mano Eu tô só lhe dando dicas Gente, é engraçado Ele fica assim Você se acha o bonzão, né? Mas é engraçado Ele fica Ai, Jardim, como é que faz isso? Como é que joga isso? Como é que faz essa parte? É tudinho Melhor que você, né? Ah, é, vai Vai, vai, vai Ó, pega essas moedinhas aí, ó Tá vendo? Ah, vou pegar pra mim É meu Faz os caras Ó, mano, não sei, véi Deixa eu ver onde a safe tá fechando Ah, a gente tá na safe Provavelmente a galera vai vir pra cá Então se a gente caçar a galera por aqui, fi Vem cá Vamo, vamo pra cá Provavelmente a galera tá vindo de lá, tá ligado? Da safe Ó, pega a cogumela aqui, ó Pra você Você tá com a vira embaixo, mano Usa kit E usa o congumelo Na verdade tem o kit, né? E usa o congumelozinho também Porque ele sobe Economiza kit É, é Já usei Boa Pega o congumelo também Porque fica re zero Congumelo você manja, mano É HG, tá ligado? É, mamãe Mamãe? Cadê os caras? Ah, mano, os caras a gente tem que caçar, fi Ele tem... Tem como matar seu bichinho? Não sei Você não vai tentar matar meu gato Não Não tem como, mano Pedeu os caras Você não tá tentando matar meu pet, não, né? Não sei, Pedro Tem, ó Tem sete pessoas A safe tá grande, mano, ainda Acho que a gente matou muita gente Claro, tipo Matamos? Matamos muito, mano Tamo jogando pra ele, mano Quê? Você tá usando o action? Por quê? Ah, é, não dá É, eu tô usando o action Fica lá em cima Mas você fez quantos? Dois Fiz quatro Boa Tá, mano Tem seis pessoas, Pedro Tá diminuindo, mano Ó, sai dessa área vermelha aí Porque aí vai cair coisa Fica caindo uns bagulho que pode me matar Eu não consigo correr Não sei se vocês sabem Cadê ele? Ele tá lá, mano Vem, Pedro Confia, mano Confia que essa é nossa, mano Pelo menos eu espero Imagina Será só a primeira partida do Pra você vencer, Pedro Ó Você tá evoluindo, né, mano? Você tá bom, mano Que bom, né, mano? Beleza Tá Mano, agora a parada A gente encontra essa galera Que falta, Pedro Falta cinco agora Terceira partida da minha vida Sério? Ó, mano Você já ganhou um, mano Na primeira que você jogou Você ganhou ou não, né? Não, eu morri Mas fiquei no final Ó Ó Mó sabia, gente Que ele joga com galera Tipo no nível dele, tá? Ainda bem, né? É tudo bote Vai, bate no imediato É sim, mano É tudo ruim Mas é ruim É, tudo... Mano, você tá a 200 metros de mim Caraca É verdade, você não corre Eu tô esperando aqui Aperta o CTRL Vai ver se você consegue correr no CTRL Não é Você muda o controle Tô vendo aí Tô vindo Eu tô aqui, ó Tem um drop lá, mano Provavelmente a galera vai pro drop Eu coloquei F1 e cliquei no bagulho de correr Aí correu? É Mas daí é tenso, né? Mas tu... Ah não, é Só... Eu tô correndo, né? F1 Tá, ô Pedro, ó Caiu um drop lá na frente, mano Provavelmente vai vir a galera pra lá Tá ligado? Porque lá a galera vai atrás daquele drop Então bora A sensibilidade é muito lenta, nossa Ah, só tem que aumentar as configurações Ó, tem cara ali, ó Aqui em cima, vem Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Por aqui, mano Tem alguém Ali, ó Não, não é não Mano Pera, eu sou o Mewp Você sabe disso, né? Você também é, né? Ah, eu também sou Dois Mewp jogando, galera Ferrou Sério? O cara tá lá em cima, né? Não, mano Tem cara aqui, Pedro Olha o cara aqui, mano Ó, ele deitadinho, ó Não, não é ele, não É o do carro Ué Mas você tá vendo que no mapa tá mostrando vermelho? Ué Não Não tá mostrando pra você um bagulho em vermelho aqui onde a gente tá? Nossa, mas ele é muito lento Chega a dar raiva o bagulho pra virar É porque você tem que configurar, Pedro Ah, eu vi isso que ele tava aqui Matei Boa Matou não Falta o cara dele Falta o cara do time dele Por aqui Tá por aqui Ou não Não sei Ó, Pedro Falta três, mano Falta três, mano Falta três pra gente imitar nessa aqui, Pedro Eu juro que eu não imaginava, mano, isso aqui Com você ainda Eu sou bom, mano Já falei Tem que play hard com esses caras aí Você tem fiozinho, né É o gato, né Você tem uma autoestima muito alta, mano Eu queria ter uma autoestima assim igual você, mano Mano, é minha terceira partida ainda, Fih, relaxe Boa, mano Isso aí Eu quero ver você no mestre, beleza? Começar a temporada hoje, mano Quero ver você, ó Mestrezão, tá ligado? Cadê os idiotas? Aqui, 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 ó Aqui, aqui atrás Vem, vem, vem Eu não consigo correr, vai Cadê? Tá atrás da gente, peraí Naquele lugar onde a gente matou Eles atiraram em mim, só que eu não tô vendo eles Pera Vem cá comigo, idiota, não é? Eu tô... Ali, ali Ai Aonde? Achei, achei Achei, achei Matei Boa Mata, derruba, derruba Aqui, tá tirando em mim Não, foi, foi bomba que jogaram Ai, morri Puto Ah, mata, Pedro, vai, vai Ah, ele tava com lança, mano Ah, mano, isso aí é chato Isso aí é coi de novo Ah, mano, isso aí Ah, é pior, mano Ninguém joga, mano, com lança, mano É muito chato esse lança, velho Ah, isso aí coi de novo E o cara é, o cara é diamante, mano Já, ele tá usando lança Diamante, sei lá Noob Meio, o cara usando lança, gente Ah, morreu com lança também, Pedro Ah, caralho Ele morreu Olha, olha Esse aqui eu uso F5 Foi, mano, aí, ó Hum, uau Foi um belo duro, galera Mas, gente, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo O Pedro também vai gravar F5 lá pro canal dele Só vai lá pra assistir o canal dele, mano Assiste lá os vídeos dele também E aí, galera Espero que vocês tenham curtido Aquele abraço Valeu, Pedro Falou Valeu Valeu E aí, tchau E aí, tchau E aí, tchau